Música Muito bem, vamos com os gols do final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. Muitos gols bonitos, muitas polêmicas. Sim, golaço do Léo Gago. E aí, Flamengo e Cruzeiro, Ramon cruza, o Wagner Love com a mão e o gol é do Liedson. 1 a 0 para o São Paulo, 10 minutos de jogo. Aí como é contra o Flamengo, aí não é mal. Não, daí ninguém vê. Se eu fosse jogador da ponte, era pena. Aí o Everton empatando, Flamengo 1, Cruzeiro também 1. Portuguesa e Corinthians, Marcelo Cordeiro cobrando falta. Essa bola que fica na frente do goleiro mata. Essa bola mata o Cássio. 1 a 0 para a Portuguesa, 12 minutos do primeiro tempo. Jogadores pedem impedimento, hein? Eu também achei que estava meio adiantado. Muito protesto. E o Douglas empata, golaço, hein? Golaço. 1 a 1. É com a assinatura dele esse gol, né? É. Portuguesa 1, Corinthians também 1. E aí anularam o gol do Bruno Mineiro, né? Rapaz sem qualidade, que não sabe fazer gol. Foi uma vergonha também. Não estava impedido nunca. Estava na mesma altura. Estava lá. Ele sai lá de trás, na verdade. A hora que a Boveira sai de trás das águas, né? Santos e Vasco, Bill para Miralles. Isso aí no primeiro minuto de jogo. Ué. 1 a 0 para o peixe. O que está acontecendo com o Vasco? O Vasco tem um grande treinador. Ah, você tem assinatura com o Marcelo, Marcão? Pô. Nova camisa do Santos, que aliás ficou muito bonito. O segundo gol também foi do Miralles. 8 do segundo tempo. Santos 2, Vasco 0. Placar final lá na Vila Belmina. Que coisa, né? E o Santos sem o Neymar ainda, né? Mas o time do Vasco foi aguerrido. Jogou com vontade. Atlético Mineiro em esporte. Se sim, o cobre escanteio. Hugo marca. 1 a 0 para o esporte. Esporte que saiu reclamando também da arbitragem. Barbaridade, né? Seu reclamaram muito. É, teve um pênalti não marcado para o time pernambucano. Aí jogada do Ronaldinho para Leonardo. Saudade do Leonardo, Marcão? O David agora? O cara faz gol. Ele é bom jogador. É bom jogador, Leonardo. Muito bom jogador. O problema dele são as contusões e só. É. Ele fez o gol de empate. E fez o gol da virada. Aos 46 minutos do segundo tempo. Galo 2 a 1 de virada para cima do esporte. O Atlético que é visível. A queda do Atlético. A queda técnica do time do Atlético Mineiro é impressionante, né? Atlético de Goiás e Internacional. Fred. Gol do time que foi campeão brasileiro pela última vez em 79. Aí, ó. 15 minutos de jogo. Fred, 1 a 0. Eu não assisti esse jogo, mas deve ter atropelado, né? O Atlético de Goiás, né? Porque é o Manterna, né? Aham. Deve ter atropelado. Adriano. 10 minutos. O Adriano é aquele lateral que passou pelo Atlético. Que jogou 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. 1 a 1. Então agora o próximo gol é do Internacional. Aí cruzamento do Dodô. Ricardo Bueno. 2 a 1 para o Atlético de Goiás. Então esse jogo acabou 3 a 2 para o Internacional. Então só pode. E o Carlos fez o terceiro gol. Atlético de Goiás 3 Internacional. 1 placar final em Goiânia. E o Fernandão balançou, né? Vixe, mãe. O Fernandão pediu demissão depois do jogo. A diretoria disse que ia pensar e ia dar a resposta hoje. Perdeu para o Lanterna, então. Qual deve ser a resposta, hein? Pois é. Alguma dúvida? Aí Grêmio e Botafogo. 5 do segundo tempo. O Léo Gago entrou e já fez o gol. Na bomba do Léo Gago. Um golaço. Gol a 0. Assinatura do Léo Gago. E aí o gol de empate. 45, né? É, Bruno Mendes empatando para o Botafogo. Esse foi um gol bonito que ele passou por todo mundo. Então jogou muito. É, ó. Jogada individual. Bruno Mendes que era do Guarani de Campinas, né? É. Foi vice-artilheiro do Paulistão. Fluminense Ponte Preta. Jogo disputado em São Januário. Luan. Olha que golaço do Luan. Com a 0 Ponte Preta. Isso aí foi uma das maiores vergonhas que eu vi na arbitragem dos últimos anos. Exatamente. O que fizeram com a Ponte Preta ontem foi vergonha. Os dois gols do Vasco, né? Um pênalti que não aconteceu. Olha só. O que é isso? Não, esse pênalti só você derrancar o braço fora, né? Exatamente. Vergonha. O árbitro não pode dar um pênalti desse, né? Aí o Fred... O cara tem que ter vergonha na cara, né? O Fred fez 1x1. Foi o árbitro que afetou o Atlético e a América no 5x4. Pois é. É. E aí essa falta aí também não aconteceu. Foi falta em favor da Ponte Preta. E ele inverteu a falta. E aí o Gun fez 2x1. Sem contar o jogador da Ponte que foi numa jogada normal e expulsou o jogador da Ponte no comecinho do jogo. Aí São Paulo, gol do Luiz Fabiano. Faz gol tudo quanto é jeito, né? São Paulo e Figueirense. Jogo mole para o São Paulo, né? Definiu tudo no primeiro tempo. 2x0 para cima do Figueirense. Figueirense que já bainou também, né? Já era. Já era, né? Chegou a ter 2 na Série A, agora 2 na Série B, Sandra Catarino. Esse jogo que eu estava esperando. E o Palmeiras, hein? Palmeiras e Náutico. Gol do Chiesa. A cada rodada o Palmeiras mais solidificado na 2ª divisão. O patrocinador deles não patrocina o Campeonato Brasileiro. Música Música Legenda Adriana Zanotto